Bom dia, tá bom aí com vocês galera? Eu tô indo na praia de São Francisco do Sul, mais precisamente na praia do Ervino, uma das minhas preferidas, e é o meu penúltimo dia de férias, os outros dias eu pesquei, mas tava muito ruim o mar, o mar quando eu cheguei tava de ressaca, no dia seguinte ainda tava ruim, no terceiro dia tava chovendo muito, no quarto dia choveu e ventou, aí ontem fez sol, mas eu fui pescar lá em Seada e hoje tá perfeito. Hoje aparentemente tá muito bom, ó. Inclusive mudou a formação da praia, já formou aqui um lagamar, tá vendo? Ali tá a corrente de retorno, bem aqui, ó, vem ali, tal, 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 a água vai pra cá, vai pra cá, ali ela começa aí pro fundo do mar, a corrente de retorno, e aqui é um lagamarzinho, tá vendo? Mas como a maré tá baixa, tá dessa maneira aí ainda. E eu vou pescar mesmo na maré baixa, o ideal é pescar na enchente, porque agora é o melhor horário pra mim. Então não adianta a gente querer pescar no melhor horário do peixe, se você não pode, né? O melhor horário pra pescar é quando a gente pode. E vamos aí. Antes de começar o vídeo, deixa eu só mandar um salve aí pros meus amigos, a galera que acompanha o canal há muito tempo. O Adalberto, José Eduardo, Félix, Mário Martins, Tino Lopes, meu camarada, Sérgio das Silvas e Nilton do Espírito Santo, tenho conversado com ele também bastante. O Michael, o Carlos Almeida também pediu pra mandar um salve pra ele. E o Rodrigo Ribeiro lá do Gaúcho, meu amigo Gaúcho lá. Abraço a você, Rodrigo. Galera, muito obrigado aí por assistirem o canal de pesca, né? O meu canal. Acompanhar minhas pescarias, trocar ideias sobre pesca. Obrigado aí meus pela força, um abração pra vocês, valeu? E eu vou começar a iscar aqui, vou arremessar, vamos ver se vai sair peixe hoje, cara. Espero que pelo menos o peixinho pra eu fazer pra minha filha saia, entendeu? Vamos lá. Pessoal, acho que tem um peixinho ali. Deu uma envergadinha boa agora na vara. E a linha tá longe. Soltou a chumbada. Eu acho que o Baiacu comeu, cara. O que será que aconteceu? Tá leve, 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 leve. Tomara que... Ah, cara. Sério, logo no primeiro arremesso. Puto, que decepção. Olha. Perdi tudo, chicote, tudo. Eita merda. Ah, cara. É. Essa vida de pescador, às vezes, ela dá um pouquinho de trabalho. Primeiro arremesso. Eu sentadinho aqui, olhando a vara, a ponta da vara. Ela deu uma acusada, uma batida boa. Fui recolher. Tinha arrebentado a linha no nó de sangue. O nó que eu uso pra... Unir a linha principal. Que é uma Super High Glow 016. Até o arranque cônico, que começa em 018. Estourou bem no nó. Eu não sei se foi por causa da batida do peixe, ou se o nó ficou mal feito. Só sei que eu tive que refazer tudo. Fazer outro nó, colocar outro arranque, colocar outro chicote, empatar dois anzóis, fazer duas pernadas de anzóis, colocar a isca de novo, arremessar. Olha, fazer isso uma vez, beleza. Mas se acontecer de novo, daí começa a irritar. Chega uma hora que o caboclo desiste de pescar só por ficar puto, entendeu? Mas vamos lá. Eu fiquei, arremessei de novo. Tenho que pegar pelo menos um peixe agora, pra dar uma aliviada no estresse. Bateu ali. Olha. Tá fisgado. Peixinho. Ó, peixinho arrasou. Pegou água, até. Tá brigando ali. Vem, 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 vem. O que que vem aí? Ó, uma cocorroca. Opa, dublê. Dublê de cocorroca. Olha lá, galera. Duble de cocorroca. É cocorroca. É cocorroca? Cocorroca, né? Cocorroca. Você é gordinha. É. Tá gordinha mesmo. Opa, é cocorroca aqui. Valeu. Olha lá, galera. Cocorroquinha. Sai, preto. Olha aqui, preto. Olha aqui, preto. Peixe que o tio pegou pra você. Não, preto. Pare. Ai, ai. Lazareta da peixe. Ei, cuidado do anzol aí, os safados. Vamos pra lá. Vai, 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 vai. Vai pra lá, galera. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos soltar elas aqui, ó. Dá pra ver direitinho, ó. Elas indo embora. Vamos, 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 vamos. Vai, peixe. Vai, cocoroca. Vai embora. Elas com certeza voltaram pra cá, porque a onda trouxe. Mas elas tão bem, tão bem... Ó, passou no meu pé aqui uma. Ah, elas não tão cansadas, então elas vão embora bem de boa. Show. Começamos bem. Detalhe, vocês viram ali o salva-vidas loucão? Eu conheço, cara, ele vive... Ele tava... Costumava ficar sóbrio, mas dessa vez ele tava bêbado. Olha que legal que fica aqui, ó. A minhoca, ó. Ela mal tapuída, tá vendo? Mal comeram ela. Eu vou só completar com um pedacinho maior de minhoca. Aqui, ó. Pouca coisa mesmo. Não vou nem amarrar, vou só colocar mais um pedacinho de minhoca aqui, ó. E já dá pra arremessar de novo. Pronto. Vamos ver o de baixo. De baixo deu mais uma zoada aqui, mas ainda também tá bom. Vamos colocar um pedacinho mais aqui de minhoca. Cara, eu adoro essa isca. Sério. Gosto. Acho que é a isca de praia que eu mais gosto. Minhoca. Minhoca de praia. Depois o camarão branco. Daí o corrupto. Vamos arremessar. Essa eu prendi o dedão. Soltei na hora errada. Eu esqueci a dedeira em Curitiba, mas a maior parte do tempo não faz tanta falta. Esse molinetinho aqui, melhor aquisição que eu fiz, galera. Shimano. Surf Leader. SD35, porque tem fricção. A varinha var usada. Eu era pra ser nova. Eu comprei como se fosse nova, mas minha vineram usada. Mas é uma vara que eu gosto demais. É uma Comic. Modelo na Giro. 100 barra, 250 gramas de cation weight. Cation weight muito alto. Muito boa essa vara. Não é muito leve, tá? Pesa 560 gramas. É até pesada, na verdade. Tem ação parabólica. Assim quando você arremessa com 130, 140 gramas de chumbo, você sente a vara vergar inteirinha e depois catapultar a chumbada. Mas é uma delícia pra arremessar com ela. E pra pescar também, porque a pontinha dela é bem sensível. Quando você tá trazendo o peixe e ele começa a brigar, a pontinha, ela verga bastante, sabe? É uma vara muito boa. Tô bem satisfeito, cara. Vamos sentar e esperar aqui mais um peixinho, mas acho que vai ter, hein? Pena que eram cocoroquinhas. Eu quero um peixinho melhor agora. Preciso levar um peixinho pra fazer filé e fritar pra minha filha. Mais uma paulada aqui. E tá aqui. Deu mais uma envergadinha boa. Eu tava olhando ali pra direita e tem um pessoal com um paliteiro armado. Pela camiseta deles eu acho que é a galera do Itajaí, do Elite. Os caras pescam bem pra caramba. Devem estar ali se divertindo e treinando. Porque quem pesca de competição, os caras não vem só pescar de lazer. Os caras acabam treinando, sabe? Pescam super bem a hélice. Cara, aqui tá uma maravilha. Tá batendo peixe um atrás do outro. Ó, ó. Ih-há! Rapaz, olha. Brigando. Tá brigando. Venha. Venha. Opa! Ó, ó. Caraca! Venha peixe, venha. Não escape, não escape. Venha, 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 venha. O que é? Uma cara peba? Uma cara tinga? Uma cara tinga? Yeah! Essa vai virar almoço! Uhul! Livinho agradece! Galera, cara pebinha. Olha ela aí, ó. Engoliu? Engoliu. Vamos ter que usar o desembuchador aqui, ó. Calma, filha. Calma, 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 calma. Vamos usar o desembuchador em você. Aí! Pronto, maninha, né? Olha. Ela não é grande, tá? Mas ela vai... Olha o peixinho. Oi, tudo bem? Oi, chupinho. Grande, né? Olha! Que bonito! Oi, que peixe! Oi, um peixe! Quando eu pegar um menorzinho, eu chamo vocês, daí você coloca no baldinho pra ela, pode ser? Ah, tá. É que é esse que eu vou levar mesmo pra comer. Claro, imagina! Mas eu peguei outros agora, daí eu chamo vocês. Ah, já pegou bastante, né? Não, não, ali é só isca por enquanto. Ah, tá. É, é. Então vamos lá, galera. Vamos lá que hoje vai dar peixe. Olha as minhaquinhas aqui. É... Falei que... De tanto eu pedir, veio um peixinho decente pra eu poder levar, pra gente fritar. Minha filha adora peixe, galera. E eu também. Ó, aqui tem isca ainda, mas eu vou tirar. Vou colocar uma isca nova, zero bala. Aproveitar que tá dando peixe, né? Daí vamos colocar isca fresca pra garantir que a gente pegue mais peixe. Às vezes você joga a mesma isca no mar e o peixe refuga. Então se você tá com bastante isca como eu tô hoje, não vale a pena ficar economizando, sabe? Então eu vou colocar sempre isca fresca ali. Bom, vai assim mesmo. Bom, vai assim mesmo. E vocês viram a variedade de peixes que pega com minhoca? Ontem também peguei vários outros peixes, tudo na minhoca. Parece que todos eles gostam, entendeu? Tem certas iscas, como o camarão branco, que atraem certos peixes. Os sete barbas, por exemplo, eu não gosto de usar porque eu acho que ele atrai muito bagre. Muito bagre. E quem me acompanha sabe que eu odeio bagre. Então eu gosto bastante de usar a minhoca de praia porque eu acho que ela pega tudo quanto é tipo de espécie. Espécie boa, espécie ruim. Gosto muito. Fiz um arremesso um pouquinho rodado agora, pra ganhar um pouquinho de distância. Vamos ver. Aí. Caiu. Passa uns 30 segundos já a belisca. Impressionante. Já bateu ali que eu vi. Mas não adianta ir tirar agora porque eu não vi a repetição. Quero saber se tá fisgado. Uma dica que eu dou pra vocês é sempre pescarem com a mesma luta. Vara o máximo possível, assim, pra você identificar melhor a batida dos peixes, sabe? Tem gente que tem tanta vara de pesca e os caras ficam trocando o tempo todo. Ele nem se acostuma com a vara de pesca que ele tá usando. E às vezes ele tem dificuldade em ver a batida do peixe e essa vara eu tô usando ela há muito tempo, já há alguns meses, com bastante frequência em todas as minhas pescarias. E eu já me acostumei a identificar a batida do peixes e eu já me acostumei a identificar a batida do peixe olhando a ponteira dessa vara aí. Eu acho que ajuda bastante isso, sabe? Você conhecer o teu material. Então essa é uma dica que eu dou pra vocês. Ó, aquela hora bateu e não bateu mais. Significa que o peixe beliscou lá, mas não se fisgou. Vamos esperar mais tempo, então. Ó, quem tá aqui, ó, querendo o peixe de volta, ó. Cara, eu não vou te dar o peixe que eu peguei. Não adianta nem ficar me olhando. Olha lá o corpo de bombeiro. Isso, dá uma tirada aí no meu chulé. Sentiu o chulé? Ó, galera. Eu não senti... Eu vi aquela beliscada aquela hora e parou, sabe? E daí agora eu tô recolhendo aqui e tá pesado. Mas eu não tinha percebido peixe, sabe? Vamos ver. Posso estar recolhendo um baiacu, talvez. Ó, pesou de novo. Caraca, o peixe pulou ali, você viu? Na minha frente aqui. Meu Deus. Ó, tem peixe. Tem uma cocoroquinha. Vou levar ali pra moça, ver se ela quer ficar com o peixinho. Não sei se ela viu, acho que ela não viu. Eu vou levar lá, ele tem uma piscininha. Eu vou levar lá pro moleque. Deixa eu deixar na piscininha dele. Ih, rapaz. Tá sangrando. Não sei não, hein. Nossa senhora, sangrando muito. Eu não sei se você vai sobreviver, peixe. Rapaz do céu. Esse aqui engoliu de uma maneira violenta. Quando é assim, ó, a melhor coisa a fazer é perder o anzol. Você solta o peixe com o anzol mesmo. E com alguma sorte ele vai cuspir. Mas eu acho que ele não vai viver, ele machucou demais. Vai morrer. Ó, acho que tem peixe de volta. Todo arremesso vem peixe, cara. E é na minhoca de praia que tá vindo. Só tô usando minhoca. Com certeza. Hoje é dia delas. Das cocoroquinhas. Mais uma. E, cara, elas estão esfomeadas. Abre a boca. Abre a boca. Pronto. Não dá pra fazer. É muito pequenininha. Eu até peguei umas maiores, mas eu soltei. Vamos pra vida. Vai. Vai embora. Essa aí foi embora. Foi embora bem. Tava bem vivinha, bem esperta. Tava bem. Tava bem vivinha. Eu estou a gravar. Tava bem vivinha. Tava bem vivinha. Opa Opa Olha o peixinho, baratibarbudo, é um dublê eu acho Caraca, olha o tamanho da cocoroquinha Sabe, eu acho que eu vou levar você, hein Só sai cocoroca E eu quero levar peixe pra minha filha Eu vou levar você Você vai para a frigideira Olha, rapaziada Esse aqui é meu sogro Vai recolher ali Porque eu acho que isso pegou um peixinho Então, eu acho que isso pegou um peixinho Eu acho que isso pegou um peixinho Um peixinho Eu acho que isso pegou um peixinho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele passou pelo banco de areia e daí tá chegando agora ali, ó. Ó, ó, brigando, ó, corrida. Hi-há! Outra cocoroca. Pra machucar a mão? Tem um pouco, sim. Se eu quiser tentar tirar ele, ele costuma... É, mas aí a gente usa isso aqui, ó. Isso se chama desembuchador, você passa a linha pelo buraco ali dele, tá vendo? Vai até o anzol. Aí quando você sente que travou o anzol, você segura a linha bem firme assim e dá uma paulada pra baixo, ó. Nossa! Show, né? Vamos ter filé de cocoroca, galera. Vamos ter filé de cocoroca. Vamos ter filé de cocoroca. Como o sol tá dando cocoroquinha na minhoca de praia, eu vou jogar um camarão branco agora pra ver se pega outra espécie de peixe. Não que não esteja legal pegar as cocoroquinha, mas eu quero outra espécie de peixe que tenha mais carne. Pra poder fritar pra minha filha. Agora vai, Tchela, agora vai. Tchela, agora vai. Já vai. Тchela, agora vai fazer filha de cobertura. Tchela... Tchela. Tchela... 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 o peixe bom Tiago o caraca peixe bom Olá meu Deus monstro de uma betara olha isso aloco meu caraca nossa cara olha o tamanho da betara que você pegou meu Deus monstro segura aí vamos tirar foto nossa O que você conhece мясo? Alex 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri